O Araguaia é um dos principais rios do país e forma a bacia mais importante do centro-oeste. Está no encontro entre o Cerrado e a Amazônia. Agora uma parceria entre a União e os Estados vai restaurar as áreas degradadas às margens do rio. A cidade de Aragarças, em Goiás, às margens do rio, foi o local escolhido para o lançamento do projeto Juntos Pelo Araguaia, que prevê a recuperação de áreas degradadas e a recomposição de 10 mil hectares de florestas em 27 municípios. Esse é considerado o maior programa de revitalização de bacia hidrográfica no país. Foi assinado acordo de cooperação entre os Ministérios da Agricultura, do Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional, Casa Civil e governos estaduais. O governo federal vai investir R$ 2,8 milhões e a execução será feita pelos estados. Esse é o reflexo do governo sério, que mesmo com os ajustes fiscais, mesmo com a dificuldade, defende o meio ambiente e defende o desenvolvimento regional. O rio Araguaia passa por quatro estados brasileiros, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. São mais de 2 mil quilômetros de extensão. O rio é o segundo mais importante da bacia hidrográfica Araguaia-Tocantins, mas ao longo dos anos vem sendo degradado devido a constantes desmatamentos da vegetação nativa. O presidente Jair Bolsonaro reforçou que a preservação do meio ambiente será feita sem paralisar a produção rural. É o maior exemplo que nós podemos dar ao mundo, que estamos sim preocupados com o meio ambiente, mas também perfeitamente casado com a economia, com o que se desenvolve nessa região, com o que o povo precisa e o que o povo quer. E nós do governo, a primeira missão nossa é não atrapalhar quem quer produzir. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ressaltou que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente e que tem que se orgulhar por isso. Nós temos nas nossas florestas nativas um exemplo de conservação para o mundo, um país que preservou 66% da sua mata nativa. País esse que segue de maneira muito firme no combate àquilo que é o desmatamento ilegal, mas também não permite que se confunda com o ilegal aqueles que trabalham duramente para o desenvolvimento do nosso país.